A engraçada é a hora que os cachorros vêm e a água começa a encher a rua. O desespero deles... Você vai lá fora? Vou. Se você vem, você vem comigo. Comigo, Lucas. Mas não vai ver, não. Eu tô trabalhando. Eu tô trabalhando. Luz! Vem cá, Luz! Luz! Aqui! Luz! Vem, 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 vem! Vamos deixar de copar aqui a luta. Luz! 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 Vamos lá. Vamos lá.